Olá, eu sou o Marcos Petri E aparentemente essa abertura é um pouco esquisita A coisa mais esquisita que eu já fiz aqui no canal O que tem a ver eu comer um pêssego aqui na frente de vocês? Está aqui o meu novo fruto preferido Porque essa semana teve uma coisa que me aconteceu Com relação às estruturas dos alimentos Que eu gostaria muito de compartilhar com vocês Principalmente pais, mães e amigos de pessoas autistas E também com atenção especial para os professores e equipe escolar Que lida com autistas A estrutura dos alimentos e o barulho que fazem na boca Fazem muito sentido Quando se pensa na repulsa que os autistas sentem Por comer alguns alimentos E isso foi comigo aplicado ao pêssego Eu não comia pêssego Eu gostava do cheiro, eu achava bem legal O formato A sopa de pêssego então eu adorava Mas comer um pêssego como eu fiz aqui na abertura Nem sonhava até bem pouco tempo atrás O que aconteceu foi um misto de insistência da minha família Dizendo que tem muitas vitaminas, que tem muitas proteínas Coma pêssego Marcos, vai te fazer bem Mas só falar não adiantou Porque eu nem chegava perto de uma fruta como essa O que aconteceu para me mudar Foi que a minha avó descascou nesses dias um pêssego E começou junto comigo a analisar assim E perguntar assim Como é que tu sente repulsa por uma fruta assim tão gostosa? O que que é? Será que o pêssego é muito duro para ti? Eu disse sim Além de ser duro, vó, eu falei Tem um barulho airado Que parece que eu estou comendo uma carrocha Porque faz um barulho muito esquisito E a sensação é pior ainda Aí a minha avó disse Então tenta comer um pêssego assim mais mole Ela tirou um da conserva e disse Come então E comecei a comer Ela começou a conversar comigo E eu percebi Poxa, é muito bom Mas eu não senti aquela estrutura tão áspera Que eu dizia para a senhora Vó, o que que aconteceu? Ela disse que era o modo de preparo Esse meu pêssego aqui está um pouquinho mais duro Mas ao longo dessa semana Eu fui meio que testando os pêssegos Para ver aonde que estava o real problema E uma coisa que eu descobri É que se eu fosse mais com calma Dando uma mordida Sentindo, dando outra mordida Eu podia acostumar o meu cérebro a criar um novo hábito E novos hábitos já está comprovado pela ciência Que são novas trilhas neurais A cada nova trilha neural O cérebro adquire aquele atalho O cérebro é uma máquina tão poderosa Porque ele pega atalhos Ele muda paradigmas Mas nós precisamos insistir E como a minha avó fez E eu socializo para vocês Eu acredito que Deva haver essa conversa Não só com o pêssego Mas com o melão Com a melancia Com a uva Para pessoas autistas Que têm intolerância a esses alimentos Analise o alimento Como é que é Coma Junto com seus filhos Ó Não sei se vocês escutam Para lidar com esse barulho Mostrem Para eles E digam Por fim dos fatos nutricionais Geralmente é o contrário Vem toda a exposição verbal E nutricional Mas o visual Se esquece de ser dado Então esse estímulo Em falta Faz com que o autista Prime por ter distância Dos frutos Dos legumes Das verduras E eu acredito que Deva ser tratada Essa estratégia Deva ser Aliás Traçada Essa estratégia Eu espero que eu tenha Contribuído com o dia a dia De vocês Principalmente no que tange Ao comer saudável Comer bem E eu vou continuar Replicando aqui Essa estratégia E socializando com vocês Sempre que ela der certo Ou sempre Que ela der errado Um abraço A todos vocês Muito obrigado Pelo apoio E o carinho De sempre Tchau Tchau